Quanto que tá saindo um Sega Saturno branco desse aqui, pai? Filho do Borracha Junior. Será que funciona? Sim, com certeza. Esse controle é bonzinho, tem um desse, mas não é da Dynac. 369 em 1, mano. Olha o tamanho do fio desse controle de Xbox, pai. Diferenciável, olha o cabelo dessa criança. E meu tava rosa, hein? Rapaz tá pedindo aqui 20 contas. Aí você abre e tem novidade aqui. Ô, Borracha, nós é aqueles tipos de YouTuber que tem propaganda de rua, pai. Então, ó, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, dá essa força pra gente. Aí, ó, dá trabalho pintar esses muros, pai. Confia. É, canalha. Acabamos de chegar na feira aqui, ó. E olha as oportunidades que a gente encontra aqui, ó. Ó que dólar. Carrinho de bebê, cercadinho, bicicleta. Mano, tem de tudo, tem um pouco ali, ó. Tem moeda antiga, tem muita coisa aqui, pai, ó. As moedas antigas aqui, ó. É, cara aí. É só emoção, mano. Eu já fui colecionador de moedas antigas, mano, pra quem não sabe. Tem também até um balcão ali, ó. É, cara aí. Com muita mão, minha, ó. Lictificador. Carrinho de bebê duplo. Essa é a primeira vez que vejo um carrinho duplo assim, pra gêmeos. Com a mesinha central. Da hora. O que mais tem do outro lado? Outro lado tem roupa. Ó, tem uns vídeo-alguinhozinhos também, ó. Os controles. Ó que boneco doido aqui, ó. Da hora. Bom dia, padrão. Tudo bom? Os bonecos aqui, ó. Da hora. Ó os relógios. Relógio tá tendo, ó. Da hora que os caras vendem os relógios, vão com espelho, ó. É, cara aí. Isso que eu tô falando, ó. Confia. Vamos ali, ó. Máquina de lavar. E a gente tá aqui, pai, ó. No coração da feira, mano. Ó. A feira vai pra tudo quanto é lado aqui, mano. Pensa numa feira grande, é essa, mano. Lembrando que o endereço da feira está na descrição. Então os borrachas emocionados que perguntam onde que tá o endereço. Na verdade, os borrachas tem que começar a aprender a observar a descrição, né? É, cara aí. Porque na descrição geralmente tá aí pra isso, né? E aí os borrachas vai lá e manda mensagem pra mim lá no Facebook perguntando. Aí é foda, aí complica, pai. Ó, tem agora a parte de roupa ali. Eu vou dar uma olhada lá do outro lado, tem uma parte de som ali, ó. Do outro lado ali, ó. Tem umas outras coisinhas. Vou ali botar minha vida ali com perigo ali, ó. É, borracha, vamos que vamos pra mais um dia de feira aí, ó. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like, ajuda a nós aí, dá essa força. Porque nós estamos indo ao encontro do mais raro, ó. E a feira é da hora, porque de tudo a gente encontra um pouco, ó. Ó, cara, é um globo desses aqui, globo terrestre. Eu pensei que a terra era plana, mas ó, essa aqui é de verdade mesmo, ó. É, cara aí, é isso que eu tô falando, ó. Cadeirinha de escola, banquinha, televisão. De tudo tem um pouquinho, mano. Aí, ó, torneira, tem torneira também, ó. Garantia, hein? Garantia? Garantia. Garantia de três anos, né? Três meses. É três meses? Três meses é certo, mas deu três meses. Três meses de garantia. Garantia. Tá certo. Rapaz, quanto sai uma torneira dessa aqui invocada aqui, mano? Essa daí é só 50 contas. 50 contas, só de raiva. Aí, gente. Merretinho. Vira pra tudo quanto é lado, sai água pra tudo quanto é lado. Coisa boa de metal. Mano, você compra uma torneira dessa daqui, ó. É três meses, ó. Você não precisa pagar água, mano. Já bate mais conta, hein? É, já bate na conta já o preço, ó. É, querido. Três meses de garantia. Não dá pra fazer três anos, não? Três anos, cara. Três anos é demais. É demais, né? Três meses tá bom. Vou encontrar você aqui na Feira do Rolo daqui a três anos. Eu trabalho aqui a 12, já. A 12? É. Então, se você trabalhar 12, faz três anos de garantia, querido. Aí, a garantia é só esse. O prazo que o patrão falou que sai no máximo de três meses. O patrão falou que é só três meses, ó. Três meses. Três meses. Tá certo. Valeu, patrão. Obrigado, hein? Tchau, meu querido. Nos abençoe, ó. Valeu. Aí, gente. Vendedor na humildade aí, ó. Trocando ideia com a gente aí. E ao encontro do mais raro. É, querido. Diz o que eu tô falando. Eu quero o seu amor, vingança também. Um romance, viu, pra escrever. O seu amor, o resto pode esquecer. Um romance, viu, pra escrever. Olha aí, borracha. Não pode deixar no sol. Ah, não pode deixar no sol, não? Não pode, não. Ah. Ele aumenta, ele aumenta a temperatura. Parece que o agui verde é pra 25, 300. Deixa eu ir na sombra daqui de vencer. Olha aí, gente. Ó, Kinect aqui. Rapaz tá pedindo aqui 20 contas. Aí você abre e tem novidade aqui. Tem um CD do Rock Band aqui também. CD do Rock Band tá assim. Esse do Kinect tá um pouquinho arranhadinho. Confia, pai. Será que funciona? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Ó, põe aqui. Agora, tem um outro jogo aqui também que eu achei bem interessante. Eu não conhecia. Não conheço. Trigger Man. Vocês conhecem esse jogo? Sim. É, cara. É disso que eu tô falando. Esse Trigger Man aqui, ele é diferenciado. Rapaz, quer 20 contas nesse aqui. É original. E agora tem um HD. Quanto que é um HD? Esse HD aqui? 20 contas também, ó. 20 contas. 60 gigas. Olha só, pai. O outro porquinho aqui, ó. O filho do Borracha Júnior ali, ó. Botando a vida dele em perigo, Borracha. Você é doido? Você acha que ele vai passar mal comendo a comida direto do rio, mano? Sim ou com certeza? Lógico que não, né, pai? Você der um pacotinho de ração pra ele aí que você mata ele, mano. Borracha já é vacinada, ó. Nascida e criada dentro do rio, pai. Confia, mano. E outra, já se inscreva no nosso canal, deixa seu like, que isso ajuda demais e fortalece o rolê, ó. E o Borracha tá lá, ó. Achamos aqui, olha só, um 369 em 1, pai. Olha que delícia. Esse aqui, ó, tem todos os Pokémon. Confia, faz o U. E ele tem uma lista gigantesca aqui atrás, ó. Ó que da hora. É, cara, aí, ó. No nome de todos os jogos aqui, ó. Aqui, mano, você bota sua vida em perigo. E eu acho que isso aqui não é um Everdrive não, mano. Quer ver? Deixa eu abrir ele aqui. Olha que da hora, ó. Ó. Ó, que da hora. Borracha tá vendendo a seda ali, 4 é 10. Ó o cartucho aqui, ó. 369 em 1, mano. Game Boy Advance. Vem aqui com o manualzinho aqui, ó. Quem quiser ler, pausa aí. E quanto pra sair na oportunidade dessa aqui, tio? Fala pra nós aí. Assim quanto? 150 reais. 150 reais? Eita, peste. Já vem com Game Boy também? Caramba, mano. 159 reais, gente. Vida em perigo, mano. Você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Pacha, olha o tamanho do fio desse controle de Xbox, pai. Olha. Meu irmão. Dá pra você pular a corda aqui, dá pra você fazer o que você quiser com esse controle, mano. Você liga na sala, vai jogar lá no quintal, mano. Tá aí, como é que é o nome dele? É original esse aqui? Da Razer. Ah, é da Razer, mano. Ó. Caralho, a Razer aqui representou no tamanho do fio, mano. Quantos metros? É 4 metros? Não é 3 metros, não, mano. É maior que 3 metros. É mais que 3 metros, mano. Pensa num controle desse aqui, mano. Rapaz vendendo por 15, quanto? Você falou, é 10? É 15. É 15? E eu falei brincando. Só que o direcional dele é diferente, ó. É tipo botão direcional dele. Não é direcional mesmo, é botão direcional. É diferente. Da hora, mano. Tá aí, ó. Pelo menos cabo tá tendo. Aqui, ó. Dragon Age 2, ó. É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Segurei essa oportunidade aí pra você pular corda aí, ó. Tá valendo. Pelo menos se comprar não funcionar, dá pra pular corda. É. Fazer um varal. Tá, fazer um varal. Ó, o Sonic 4 ali, ó. 40 conto. Aqui tem uns pendrivezinhos de origem duvidosa, pá. Tem mais aqui, ó. Tem uma hub aqui, ó. TV Stream e Google. Os cartuchinhos. Temos aqui também um capacete de ciclismo. Aí, gente. As oportunidades estão voando na feira, vai. Confia. Deixa eu ver. Acabou tudo as pilhas. Deixei no sol, cara. Ah, rapaz. Esse aqui é um tamagocha aí, ó. Os bichinhos virtual. Eu tava com oito dele que eu catei lá. Você pegou oito desse aqui? É. Quanto sai uma oportunidade dessa? Você vê em duas baterias. Três baterias. Tem uma aqui, duas, três. Uma é só do barulho e as outras duas é do bicho ficar vivo. Três baterias, mano. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Hoje em dia tem um aplicativo de bichinho virtual pra celular, mano. Deixar aqui, ó. Então tá aí a banquinha do tio ali. Esse óculos de realidade virtual aqui, sai quanto? Vou colocar aqui, ó. Essa raquete é minha, tá? Vou colocar aqui, ó. Ixi, rapaz. Tá faltando um zóio. Não. Eu fui empiar o dedo e ele tá lá dentro lá. Ah, caiu lá pra dentro o zóio. Aí você abre aqui e você encaixa ele lá. Ah, tá. É o VR Box. Você abre todinho. Ah. Ah, e você apareceu com mais aí, ó. Aí, gente. Tá nascendo os tamagocha aí, ó. Os bichinhos virtual. Isso aí fez sucesso pra caramba em... Noventa e nove, noventa e oito, noventa e sete. É. Quanto que é um desse aí? Quanto que é um de três e quatro reais. Três e quatro reais, tá sem bateria, né? Rapaziada, olha a resenha dos Borracha aqui, ó. Manda um salve aí, gente. Salve. Uh. Salve, Diego. Mas é ruim, o cabelo ajuda, mano. Você acha que o meu cabelo é diferenciado? O rolo é o cabelo dessa criança? E o meu tava rosa, hein? Tava rosa. Como tá o nome do canal, pai? Manda o canal pra nós. O meu é Saturday Games. Saturday Games. É, cara, é disso que eu tô falando. Aí você ainda tá olhando, David? Deixa eu gravar também, mano. Pô, sai daqui da feira. Não, eu sou garoto propaganda. Ai, linda. Qual que é o Saturno de vinte conto? É o branco que vai virar amarelo? Esse aí não tem mais, não. Tem mais, não? Acabou? Há dois anos, esse aí. Deixa eu ver que jogo que é esse, ó. O Saturno de vinte conto no Saturno já tem quase vinte conto. Shinryu. Essa feira é... Olha, eu tenho um controle desse, mas não é da Dynac. Mas eu tenho um desse modelo aqui, ó. Esse controle é bonzinho. Eu tenho um desse, mas não é da Dynac. É diferenciado esse rolê aqui, mano. Ah, eu peguei e já veio assim, né? Ah, cara. Um outro controle de Saturno. Aí não tem nenhum de vinte conto aqui, não? Pra fortalecer? Nada? Quer ver o precinho ser de metaverso? Não é carcaça. Não é carcaça. Não é carcaça, mano. O que é branco desse aqui, pai? Destravado, quinhentos e cinquenta. Eita peste, mano. Tá prego aqui. Cinquenta. Aí já vai o play 3 junto? Aí quanto é? Seiscentos e dois? Preto tá quatrocentos. Quatrocentos quanto? Quatrocentos e seiscentos? Não, quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta, quatrocentos. Se for levar os dois, a gente dá uma melhorada. Se for levar os dois, faz o quê? Setecentos? Não, setecentos e ainda, né? Não, não, não. A gente tem que pechinchar, pai. Vai que o vendedor abraça a oportunidade e fala... Aí, gente. Então pagou aí, ó. Quatrocentos ou quinhentos e cinquenta. Levou os dois. Play 3 vai de brinde. Frete grátis, já vindo buscar. PS3, se o cara... O cara falou que vinha hoje. Se ele vinha... Esse PS3 aqui sai quanto, esse aqui? Quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta, esse aqui. Também, quinhentos e cinquenta. Mas não tem nada de vinte e conto na sua banca, não? O cara acha uma banca que só tem três íntimas. Eu tive que gastar e trazer eles de volta à vida pra fazer manutenção nele, viu? É, cara aí. Então dá aí, gente, ó. Porque eu sou técnico. Eu ainda pego os negócios no estado, ainda arrumo, ainda não se ganha alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa, tá certo. Quem acordou cedo de manhã, de madrugada, veio pra Feira do Rolo botar a vida debaixo desse sol quente aqui, ó. Olha o sol quente aqui, ó. O preto eu troquei a memória. O preto eu troquei a controlação. E você sabe que ele vai ficar amarelo, né, depois, né? Daqui a uns anos, né? Esse não fica amarelo igual o Super Nintendo, não, né? Gold Edition. Gold Edition, né? Tá aí, gente. Gente, quatrocentos e quinhentos e cinquenta reais. O que você acha? Vale a pena esse preço? Põe no comentário. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra SEGA SATURNO no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau, tchau.